As mídias sociais viraram canais de comunicação essenciais durante a quarentena. Mas você sabe como compartilhar os posts do Unisantana? Vamos explicar como usar o Instagram para manter o contato com a nossa comunidade acadêmica. No aplicativo do Instagram, clique no ícone Mais, localizado na barra inferior da tela. O aplicativo vai acessar a sua galeria de fotos e vídeos, e lá estarão todos os posts que você recebe por WhatsApp, por meio da nossa comunicação interna. Aí, é só selecionar o que você quer compartilhar e colocar uma legenda de texto. Dá até para marcar o Unisantana utilizando a função marcar pessoas. Aperte no botão compartilhar e está feito. A ferramenta Stories serve para fazer publicações que ficam no ar por apenas 24 horas. Vá até a página inicial do aplicativo e clique na sua foto com a mensagem Seu Story. O Instagram vai abrir a sua câmera de fotos. Aí, é só clicar no ícone de arquivos recentes no canto esquerdo inferior, para abrir a galeria de imagens e vídeos. Selecione o post que você quer compartilhar e adicione texto, se quiser. Para publicar, aperte o botão Seu Story, do lado inferior esquerdo com a sua foto. Ainda no Instagram, dá para compartilhar uma publicação da página do Unisantana no Seu Story. Você só precisa entrar no nosso perfil oficial, arrobaunisantana com dois N's, abrir o post que quer compartilhar, clicar no ícone de aviãozinho de papel, e depois em adicionar publicação ao Seu Story e publicar clicando na foto. Pronto! Você já compartilhou informação importante e de um jeito bem simples. Viu como é fácil? Comunicação e informação são muito importantes para seguirmos juntos neste período. Compartilhe! Nós vamos até você!